Como fica sem você De cada dia O teu sangue é bem quente Que transforma peito enchente em minhas veias O teu abraço é fogueira Que queimando a noite inteira Me senteia Como fica sem você Se acostumei a beijar seu rosto De manhã Seus cabelos espalhados Seu pescoço perfumado De maçã Atrás de um box transparente Você toma um banho quente Relaxa Se enrola na toalha preta Tranca um dedo na gaveta E me abraça Como fica sem você Se sem você Não tem espaço Meu coração só quer você E eu sou mais eu O seu abraço Como fica sem você Se a solidão Me apavora Não me peça pra esquecer Eu não vivo sem você Não me manda ir embora Como fica sem você Se acostumei a beijar seu rosto De manhã Seus cabelos espalhados Seu pescoço perfumado De maçã Atrás de um box transparente Você toma um banho quente Relaxa Se enrola na toalha preta Tranca um dedo na gaveta E me abraça E me abraça Como fica sem você Se sem você Não tem espaço Não tem espaço Meu coração só quer você E eu sou mais eu No seu abraço Como fica sem você Se a solidão Me apavora Não me peça pra esquecer Eu não vivo sem você Não me manda ir embora Mais ó Adem E prima De什麼 É É Legenda Adriana Zanotto